E olha, vou conversar também com a Larissa Rodrigues, que está acompanhando a repercussão sobre isso do lado do PP, um desses partidos. A Larissa, inclusive, conversou com o presidente do PP. Lari, bem-vinda, boa noite pra você. Como é que foi essa conversa? Traz pra gente esse bastidor. Ei, Roberta, boa noite, boa noite pra você, pra quem acompanha a gente. Ontem mesmo, aqui no finzinho do Expresso, né, quando a gente teve a divulgação dessa informação de que o Moraes havia negado esse pedido por parte do PL, determinado a multa e bloqueado o fundo partidário, não só do PL, como dos partidos da coligação, a gente trouxe aqui que o PP, que o presidente atual do PP, Carlos Cajado, tinha a intenção de conversar hoje com seus advogados. Hoje voltei a falar com ele, ele me disse que ainda hoje vai ser protocolado ali no TSE, então essa ação por parte do PP. O que é que o PP argumenta? Que, eu vou até trazer a frase que é usado, de que não é um cheque em branco a questão da coligação, de que não foi procurado pelo PL e que no momento que fez a coligação ali, antes das eleições, para poder, então, lançar Jair Bolsonaro como candidato à presidência da República, tinha essa combinação com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Mas que depois disso não foi procurado para citar isso, e que nesse momento não tem mais uma relação direta com o PL de Valdemar Costa Neto. Por isso, argumentou ainda, então, que os seus advogados vão entrar com essa ação, pedindo para que o PP não faça parte de nenhum, como não fez parte, segundo o PP, desse pedido por parte do PL, também não quer fazer parte do que determinou o Moraes. Diz ainda que, como o Nolan trouxe há pouco, já que as eleições acabaram, que Lula é o presidente eleito e que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, nesse momento, o que a gente tem é os partidos, não só o PP, como republicanos, que fizeram parte da coligação que lançou o Jair Bolsonaro à presidência da República, tentando se afastar do PL para não entrar nessa história e não ter o fundo partidário bloqueado, como também ter que arcar com essa multa junto com o PL, essa multa que é alta, né, de 22 milhões de reais. O PP argumenta ainda que não foi procurado para se posicionar enquanto parte dessa ação, que ele deveria ter se posicionado nos autos e não teve essa possibilidade por parte do TSE. Então, também não quer ser parte nessa multa, nessa aplicação de penalidade que o TSE teve aí, tomou essa decisão que a gente trouxe ontem e vem repercutindo aqui no Expresso, Roberta. A gente vê, a gente observa o isolamento do PL, né, Larissa? Essa representação só para arrematar a expectativa que saísse hoje, mas ainda não saiu, certo? Ainda não, mas conversei há pouco com o pessoal do jurídico do PP e disse que ainda hoje, e isso é o que eles estão dizendo, vai sim protocolar essa ação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, essa é a promessa. Tendo novidades, claro, eu volto aqui para trazer todos os detalhes dessa ação. É isso aí, combinado, Lari. Obrigada pela sua apuração.